Tem jogador do Benfica no radar do Coritiba para 2023, tem grande contratação no radar do Coche. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre isso, sobre a lateral direita do Coritiba, que é assunto forte para a próxima temporada, um pouquinho sobre SAF e um pouco mais do mercado da bola do Coritiba. Mas antes de começar a falar sobre isso, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo, faça com que o YouTube pegue este vídeo e recomende para muito mais pessoas e também faça com que o YouTube te recomende mais vídeos de Coritiba, mais informações de Coritiba, mercado da bola do Coritiba, o que o Coritiba está fazendo para a próxima temporada. Então deixa o teu like no YouTube, deixa o teu like no vídeo, que aí o YouTube entende que tu quer mais conteúdo de coxa e te recomenda muito mais conteúdos de Coritiba aqui no YouTube. Então deixa o teu like que é bom para todo mundo. É bom para mim que divulga o conteúdo, mas é bom para ti também porque vai te entregar mais vídeos de coxa e está chegando forte agora o mercado da bola. Janeiro promete muito, então deixa o teu like que ajuda bastante na divulgação deste conteúdo aqui. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouquinho aqui do mercado da bola do Coritiba. Bom, o Coritiba anunciou semana aí o William Potker, empréstimo até o final de 2023. Faz muito tempo que não faz uma grande temporada, não faz uma temporada artilheira, eu já falei aqui, não gostei da contratação, acho que o coxa precisa melhorar o seu elenco para a próxima temporada por uma questão óbvia, porque a gente vai ter quatro times que têm uma folha maior do que os quatro times que caíram. Então a tendência é que eles tenham um time melhor do que os times que caíram. Pode ser que não seja assim? Pode ser que não seja assim. Mas tem que avaliar o momento, o que acontece agora, o que vai acontecer nas contratações, que esses times devem investir na próxima temporada. Olhando isso, a tendência é que eles tenham times melhores do que os times que caíram. O coxa brigou para não cair nessa temporada, então ele precisa obrigatoriamente melhorar o seu elenco. Não acho que o William Potker faça isso. Não acho que o William Potker melhore o elenco do Coritiba. Mas em defesa do William Potker, é um cara que assim, não vai faltar empenho. Não tem fase artilheira, mas sempre tem participações em gol, o cara que dá umas assistências, dá aquele passe antes da assistência, é um cara que às vezes acaba sofrendo falta, sofrer um pênalti, é um cara que briga bastante. Empenho não falta, acompanhe muito do Potker aqui no Internacional. Empenho não falta por parte do Potker. Dá para criticar a parte técnica, dá para criticar às vezes o exagero do Potker em algumas situações que leva ele a tomar cartão, a ser expulso. Mas, assim, empenho, vontade e, assim, sinceramente, eu, como colorado, sou muito grato ao Potker na Série B. Para mim foi um jogador essencial para o Internacional naquela competição. Foi muito bem, sem ele, não sei se o Inter subiria. Um jogador que entregava muito, um jogador que era muito mais ofensivo na Ponte Preta e veio cobrir lado no Inter muitas vezes, sair do jogo sempre exalço. Então, empenho não falta. Futebol já é o dos 500. Lateral direita. O Coritiba está em muitas movimentações envolvendo a sua lateral. Isso porque o Nathanael é um jogador pretendido por alguns times. O Inter já olhou o Botafogo, já olhou a outros times aí de olho. Mas o Coxa está fazendo jogo duro e não pretende negociar. Esse é o de momentos. Mas eu acredito que o Coxa entende que pode ter coisa melhor. E, se não for melhor, pelo menos nos mesmos padrões de Inter e de Botafogo. E que tu não vai reforçar um rival. Numa Série A tão difícil assim, se tu tem um valor X para negociar com o Botafogo e o Inter e tem um valor X para negociar com qualquer outra equipe fora do Brasil, seja da Europa, seja do México, seja do Oriente Médio, qualquer outro lugar é melhor. Porque tu tem uma Série A muito disputada. Então, não tem porque tu reforçar rivais teus se tu pode negociar esse jogador com outra equipe. E acho que o Nathanael tem mercado na Europa. Então, acho melhor se segurar, tentar fazer um bom primeiro semestre. E aí, de repente, se surgir uma boa oportunidade para o Coxa, o Coxa tem que vender, tem muito o que fazer, aí sim negociar o Nathanael. Acho que é um erro negociar com outros times do Brasil. E isso, eu entendo isso, porque o Coxa já está se precavendo. Nathanael, lateral direito, pode ser que fique mais tempo. Tem contrato de empréstimo até março, junto a São Paulo. E está saindo informação que o Coxa pretende continuar com o Nathanael para o longo prazo. Porque tem que fazer uma proposta aí para manter, buscar os seus direitos em definitivo. Material direito de 20 anos de idade e acha uma boa para o longo prazo do Coritiba. O Coritiba, ele tem um time jovem, bom. Ele tem jogadores sendo revelados nas categorias de base, muito bons. Eu acho que o futuro do Coritiba, eu já falei aqui, acho que o Coxa, com o que tem hoje, a tendência é brigar para não cair na próxima temporada. Inclusive, acho que os candidatos vão cair na próxima temporada com o elenco que tem hoje. Mas, é um time que tem a possibilidade agora de vender a SAF. A informação que tinha um grupo americano que já comprou, próprio Coritiba desmentiu. A informação que o empresário do Luto Ferreira deu, próprio Coritiba desmentiu. Então, pode ser até que tenha. Pode ser que o Coritiba não queira entregar. Pode ser uma sentada oficial. Então, pode ser que aconteça algo bem legal para o Coritiba em questão de venda de SAF. Mas, a gente não tem nada oficial. A gente não tem um grande direcionamento nesse sentido. A não ser uma especulação muito especulação. Uma especulação que é especulação muito. Mas, assim, absurdamente especulação. Não tem nada muito definitivo. Então, pode ser que chegue e ajude. Mas, o fato do Coxa ter se equilibrado melhor nos últimos anos, ter conseguido ficar esse ano a Série A, coisa que eu não estava conseguindo, e também ter um elenco jovem muito interessante. Acho que o futuro do Coxa, mesmo que não se dizem que caia, tem um horizonte muito interessante ali para frente. Se seguir trabalhando muito legal, se fizer uma venda de SAF legal, boa, um projeto bacana para o clube. Com um grupo jovem que tem, com o trabalho que está sendo feito nessas categorias de base, acho que o futuro do Coritiba é bem interessante em comparação do que é o passado recente do Coritiba. Dudu, Atlético-Irnense. Mais um lateral direito. Informação do Vendê Casagrande que o Coxa oficializou uma proposta pelo jogador que foi emprestado em 2020 pelo Inter para o Atlético. Ele que veio depois do Figueirense, se não me engano. Posso me enganar, mas ele veio do Figueirense para o Internacional. Posso fazer uma baita de uma Série B. Não deu certo no Inter por várias questões. Momento Internacional. Pediu um lateral diferente dele, na minha opinião. Mas ele foi muito bem no Atlético-Irnense. Foi muito bem no ano passado, apesar do rebaixamento do Atlético-Irnense. Ele fez 46 jogos, 3 gols, 6 assistências. Para um lateral é muita coisa. Ainda mais hoje em dia, no futebol brasileiro. Num time brigando para não cair. O time que caiu, ele foi muito bem, na minha opinião. Mas tem mais time de olho. O Fortaleza está de olho no jogador. A informação do Cruzeiro, do Vasco. Depois o Vasco descartou. Sim, tem mais gente de olho. Mas eu acho um bom lateral. E por essas investidas, acho que o Coxa entende que vai ter que negociar o Nathanael ali na frente. Mas acho que é uma ideia boa. O Dudu pode ser um bom jogador, sim, para o Coritiba ali na frente. E aí, outra informação que saiu de reforço é do Rodrigo Pinho, do Benfica. Brasileiro, se não me engano, tem na sua unidade alemã também. Informação do GE de que o Coritiba sondou o jogador do Benfica. Não só o Coritiba, o Botafogo também estaria interessado nessa contratação. Tem contrato em 2026 com o Benfica e o Benfica quer vender. Por isso, é uma negociação difícil. É um bom nome, mas como o Benfica quer vender os valores emência altos, pelo que ele já fez em Portugal, torna-se uma contratação difícil. Ele tem 31 anos de idade, 9 jogos pelo Benfica na temporada, os dois contra o PSG na Champions, inclusive. Começou no Bangu, passou pelo Madureira, rodou bastante em Portugal, jogou no Braga, jogou em outras equipes, até fazer a grande temporada que foi a 2021, que foi no Marítimo de Portugal, onde em 21 jogos ele fez 15 gols e deu uma assistência. Centro-avante é prioridade para o Coxa hoje. Precisa contratar um bom centro-avante. O Rodrigo Pinho pode ser jogador. O Rodrigo Pinho é um jogador bem qualificado. Saindo da Europa, dando para o Brasil, jogando no Coritiba na próxima temporada, poderia entregar bastante. O Coxa precisa contratar esse atleta. Então, acho que o Rodrigo Pinho poderia ser um grande nome. Só que é uma contratação difícil. Vão ser valores altos, em euros. Então, não é uma contratação fácil de se fazer. De repente, se a venda da SAF for para um projeto interessante, pode ser que apareça. Mas com a situação atual do Coritiba, interessa. Mas é bem complicado fechar essa contratação. Mas, enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham. O Rodrigo Pinho, o Dudu e a situação atual do Coxa. Comenta aqui a sua opinião. Muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo. Até o próximo. Um salve e tchau, tchau.